A Páscoa é muito aguardada no calendário cristão em todo o Brasil. Mas a expectativa pela data não é exclusividade dos religiosos. Todos os anos, em todos os mercados do país, podemos encontrar os famosos ovos de chocolate. Uma tradição que faz a alegria de crianças e adultos. O pessoal procura o mais tradicional, que é essa linha, as linhas mais conceituadas, a linha da lata, a linha da arco também, aqueles que principalmente vêm com brinquedos, as crianças perdem muito, os pais acabam atendendo ao anseio dos filhos. Por mais que o preço do cacau tenha passado por um aumento e, consequentemente, o valor dos ovos também, a procura não está menor. Os próximos dias prometem ser movimentados para quem quer garantir o seu. A gente tem visto que já tem alguns produtos que já estão começando a se esgotar, está tendo a procura e agora a partir da semana que vem, que vem aquele correcórdia de última hora para o pessoal pegar, finalizar e aproveitar as ofertas. E para quem prefere outras opções de presentes que podem sair um pouco mais em conta, existem uma infinidade de marcas e tipos. Tem muita gente que tem adotado a questão da barra de chocolate, o saquinho também já com bombom já individual, a caixinha de chocolate como variado. E fica um alerta para que não deixem para comprar os presentes na última hora. Sim, eu aconselho o pessoal a se antecipar, porque deixar para a última hora pode ser que não encontre aquele que tinha pensado, aquele que veio buscar. Então, quem puder antecipar, a gente dá essa dica aí para o pessoal.